Koji Murofushi espera escrever outro capítulo na história do atletismo japonês. Ele é um dos favoritos ao ouro no Campeonato Mundial e conhece bem o passado de seu país. O meu pai é o meu primeiro coach e também ele está me dando um bom apoio. Começando na temporada 2006, eu gostaria de fazer isso um pouco mais fácil de se juntar com os rivales e competir. A toda a temporada, muitas ganhas e a final da Grand Prix, eu não estava esperado, mas aconteceu. Então, parece que está funcionando, o meu treinamento. A grande gravidade é importante. Então, se você carrega as coisas pesadas, você tem que ser estabilidade, o seu corpo deba ser estabilidade, o mesmo com a grande gravidade. Então, a grande gravidade fica tão longe. Se você for um vencedor, isso é ótimo, mas eu acho que as pessoas japonesas não esperam apenas um vencedor. Então, eles esperam como eles lutam contra eles, ou como você joga, o seu trabalho. Eles veem mais esforço. Então, o que eu posso fazer é fazer o meu melhor para mostrar para o seu lugar. Obrigado.